They say I got to learn, but nobody's here to teach me If they can't understand it, how can they reach me? Vida longa e próspera a todos os existentes do canal Eu não sei muito bem o que as pessoas pensam de mim aí desse outro lado da câmera Mas eu faço meu canal de uma maneira extremamente simplória Eu faço ele pra mim mesmo, pra que eu goste do que eu tô vendo Pra que no futuro, daqui 20, 30, talvez 50 anos Eu vejo meu vídeo e tiro uma risada e falo Nossa, interessante isso, como você conseguia fazer as coisas já naquela época Então, eu pessoalmente fico um pouco triste como as pessoas tratam e abordam o tema aqui Como elas vêm e ridicularizam, né? Mas como o Schopenhauer falou uma vez, o Arthur Schopenhauer Qualquer verdade passa por três estágios Primeiro, ela é ridicularizada Segundo, é violentamente combatida Terceiro, é aceita como óbvia e evidente Então, eu vou ler alguns comentários pra vocês do vídeo 138 que eu fiz Eu fiz ele assim porque um tal de Alex Eu conheço ele dos grupos de Terra Plana Ele me perguntou no privado Enzo, eu posso conversar com você hoje no privado? Falei, claro Olha, tem essa dúvida sobre como funcionalizei a Cruzeiro do Sul E aí ele passou uns áudios Falei, beleza, já era um assunto que eu queria muito abordar Então, eu falei, então é hoje Falei, então espera aí um tempinho que eu vou lá fazer o vídeo, editar E aí eu já te passo Então, eu vou ler alguns comentários pra vocês Enzo, deixe-me explicar KKKKK, né? Então, primeiro, porque a pessoa tá rindo de você Passo número 1 Deixe-me explicar O Cruzeiro do Sul foi visto simultaneamente Detalhe pra essa palavra aqui Ou que eu respondo Novo por aqui? Te perguntar uma coisa Como eu sei que você não viu o vídeo 109? Outro cara Achei que você iria refutar a questão dos Cruzeiros do Sul Poder ser visível ao mesmo tempo na Argentina e Austrália Em certas épocas do ano Aflivo Vídeo 109, não tenho paciência? Ah, ok, depois eu vejo Novamente Outra aqui Enzo, meu querido Né? Tipo, ridicularizando novamente Tentando diminuir Oh, meu querido Não é assim Ai, meu Deus Não é assim É isso Cruzeiro do Sul observado na Astrália e na América do Sul Simultaneamente Mais um, usa a terceira vez Vejo o vídeo 109 Como eu sei que você não viu Então, assim São poucas pessoas, é claro Não é que eu tô Ah, triste com isso Então, como você vê A grande maioria Vem aqui no meu canal Adora muito Manda mensagens lindas pra mim Então, essas pessoas é quem eu dou valor Mas, infelizmente Eu não tenho que dar resposta pra quem gostou É, só vou dar resposta pra quem não gostou Então, vamos lá Primeiro Como é que eu sei que as pessoas não viram, né? Esse daqui é em tempo real Exatamente agora Esse é o vídeo 138 Que eu fiz, então Em algumas horas aí Umas 10 horas Mais ou menos Ele já tem 820 visualizações Nesse vídeo Ele é extremamente complicado Logo no início eu falo Você tem que checar Esses dois vídeos Que eu vou mostrar Pra entender esse daqui Agora vamos ver Quantas visualizações Teve os outros dois vídeos Então Na última hora Enquanto Esse vídeo teve Que eu fiz hoje Teve 75 visualizações O vídeo 29 Que é o mais simples Que eu coloco no vídeo Só teve duas visualizações Tá? Então dessas 76 pessoas Que viram o vídeo Só duas clicaram Já o vídeo 109 Que é 20 minutos De vídeo Extremamente complicado Onde eu mostro Ponto a ponto Como você veria o céu Como seria na Terra plana Onde estaria o Sol Onde estaria as estrelas Onde estaria a Lua 20 minutos sobre isso Duas visualizações Também As mesmas duas pessoas Que ficaram Clicaram aqui Eles falam Ah! Isso daí Não é possível Porque a gente consegue ver América do Sul E o Sonia De noite ao mesmo tempo Primeiro vou mostrar Pro próprio modelo Que eles veem Então aqui Eu vou mostrar pra vocês O lado que está de noite O lado que está de dia Isso Durante os equinócios Quando Os dias são da mesma Duração Vou falar isso Um pouco mais pra frente Então aqui você tem A África América do Sul De noite A Oceania De noite Então é sempre Um continente Que está de noite Ao mesmo tempo Durante os equinócios Agora vamos falar Sobre solstício Quando a noite Tanto em Sidney Como aqui em São Paulo Elas duram O máximo de tempo possível Então como você vê aqui O tempo de luz Em julho Em Sidney O tempo de luz Foi quase 10 horas Enquanto em São Paulo O mesmo dia O tempo de luz Foi 10 horas e 43 minutos Em Sidney Sempre que é 9 da manhã Aqui em São Paulo Vai ser 8 da noite Como foi no dia de julho Ok? Então você pode ver Que até durante o solstício Não é possível Que fique Simultaneamente Noite na Austrália E aqui no Brasil Ao mesmo tempo Ok? Isso é impossível E assim como você viu No vídeo anterior É muito fácil Explicar toda vez Que a Cruzeiro do Sul Está passando Por qualquer lugar De noite Só que a Austrália E o Brasil Jamais ficam de noite Ao mesmo tempo Isso não acontece Tá? Eu não sei De onde vocês tiram Seus dados Eu não sei Por que vocês resolvem Vim aqui no canal Responder Três comentários iguais Falando que é possível Ver a Austrália E aqui A América do Sul Ao mesmo tempo E pra provar De uma vez por todas Eu vou mostrar O mapa Mundial Do dia e da noite Então primeiro Vamos por partes O equinóxio de março Quando o dia e a noite Duram a mesma quantidade Então aqui É noite no Brasil Dia na Austrália Eu usei Pra ficar muito simples Tá? De visualizar Já que eu não tenho Tantos recursos assim Exatamente o equinóxio de março Ou equinóxio de setembro Tanto faz Pra fazer o vídeo 138 Pra ficar claro Né? Parte clara Parte escura Esse daqui É o tal Solstício De junho Do qual Eles falaram Naqueles três comentários Olha Quando é possível Ficar de noite Na Austrália E no Brasil Ao mesmo tempo Esse daqui É noite na África É noite aqui em São Paulo Só que é dia Na Austrália Já tem a luz do sol Vamos Essa daqui Seria no momento agora Né? Vou voltar aqui Pro solstício de junho Daqui a pouco Então vamos pro setembro O equinóxio de setembro Quando duram a mesma quantidade Novamente Noite na Austrália Dia no Brasil Solstício de dezembro Que é quando As noites duram O mínimo possível É dia aqui É dia no Brasil Então O que Os três comentários ali Não sei de onde eles surgiram Mas enfim Eles focaram No solstício de junho Então vamos ver aqui Dia Noite Vamos tentar Doze horas antes Dia No Brasil Noite na Austrália Vamos tentar Seis horas antes Noite no Brasil Dia na Austrália Esse é o dia Que eles falaram Que simultaneamente É possível Então vamos tentar Uma hora antes Ok? Esse vai dar? Putz, não deu Brasil tá de noite Austrália de dia Tentar mais dez minutos Dá dez minutos aí Putz, não deu ainda Vamos tentar mais uma hora Não deu Mais seis horas Nossa Tarde e noite na Austrália Poxa Minha estadia no Brasil Também não deu Não vai dar Mais doze horas Será que agora vai? Última chance Última chance Vamos, vamos Nossa Não deu de novo Então assim Só na cabeça De um globalista Pode acontecer Noite No outro lado Do mundo Na Terra plana E aqui no Brasil Ao mesmo tempo Sendo que nem No modelo Que eles mesmos têm É possível Que isso aconteça Tá uma esfera Como é que você vai Conseguir iluminar Ela de dois lados Ao mesmo tempo E aqui no Brasil Obrigado.